Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no csgo.net. Mano, o seguinte, mano, só esse vídeo aqui rápido pra vocês, comprovação de entregas aí, manos. Como vocês sabem, esse mês aí, a maior parte do final dos brindes ali do final do mês pra frente foi convertida pra Pix porque a operação acabou com o preço das skins e eu não podia deixar vocês serem prejudicados, recebendo skins mais baratas por conta de uma coisa que não é culpa nem minha nem de vocês. Então eu acabei enviando Pix aí 100% do valor aí, em vez de ser metade, vou fazer 100% do valor aí pra todo mundo, beleza? Algumas pessoas ainda faltam porque não mandaram o Pix pra mim, não entrar em contato. Tem 5 aninhos de esporte que eu vou enviar logo após eu gravar esse vídeo, eu vou estar enviando. Só que uma grande parte já foi enviada, beleza? Ficou pra amanhã o do Deat, o do Luiz e o do... Cara, não lembro o nome do carinha da Phantom Ghost lá do Discord, que são os brindes, os Pix especiais, que é de 2.000, 1.500 mil reais, beleza? Então os caras que depostou muito aí, que ia ganhar faca e vão estar ganhando Pix top aí, beleza? São 3.500 reais de Pix só nesses pessoas aí, cara. Não, os 3.500 não, são 4.000 reais, cara. Então tipo, é muita coisa. E guys, ó, quem quer saber e falar, mas cadê essa comprovação? Mano, é o seguinte, aqui pra quem não sabe, no Discord tem comprovação de entregas, beleza? Eu sempre posto no vídeo as trades, certo? Eu não fico postando Pix aí nos vídeos porque não faz muito sentido ficar colocando comprovante vídeo. Mas aqui, 90% das comprovações eu coloco aqui, beleza? Não coloco todas porque tem algumas de 3, 6, 1, 2 reais aí que não faz sentido eu colocar. Mas a maior parte que eu pego eu coloco tudo aqui, beleza? Então, mano, se tem comprovações aqui, tem várias pra me colocar que eu mandei ontem. Mas tem aqui, ó, 120 reais pro Bruno, 58 reais pro Vinícius, 21 reais pro Damiria, né? Que é a conta da mãe do maluco, 135 reais aí pro Henrique, 82 reais pro Vitor, que é o Pombão, Everton recebeu 8 reais, o Jussiara recebeu 15, que se eu não me engano é o Drops, 35 reais aqui pro Antônio, aí, ó, 61 reais aqui pro Franciele, que provavelmente é a mãe de alguém, aí, ó, o Azul falando que recebeu, mais 75 reais, aqui tem 14, 8, 15. E, pessoal, quem não entrou em contato, manda lá no Discord lá, que eu já vou estar convertendo hoje. A maior parte já foi convertida, eu tenho mais uns 25 comprovante pra colocar aqui, beleza? Eu fui juntando os formulários, todo mundo que fez, tem gente que vai fazer o formulário do Nextion Day várias vezes, aí eu juntei e veio num pick só, beleza? Por isso tem gente que recebeu 80, 100, 200, e vai ter o pessoal que é do Vinícius Especial, que vai receber 2.500, 400, beleza? Quem pediu a faca ainda, beleza, amanhã eu vou estar arrumando as facas de quem pediu, mesmo que teve gente que não quis o Pix, não preferiu as skins, então amanhã eu vou estar tirando essas skins em outro site pra mandar pro pessoal, beleza? Vou tentar já mandar direto pra conta deles via trade URL. E aquilo, mano, se você não quer Pix, você não pode receber Pix, a gente pode ver também um boleto pra você no CS Bonet com um valor em dólares, aí a gente paga pra você, beleza? Um valor 3, 5 dólares, quanto for seu vinde, até mais, né? Então é isso, mano, comprovação rápida de entrega pra vocês aqui, transparência em primeiro lugar, né, mano? E os brindes voltam a ser skins agora a partir do dia 6, dia 7, e esse mês, velho, é 3 vezes, cara. Como assim 3 vezes, pessoal? Já vou deixar claro aí, ó, promoção de começo de mês ali, do dia 6 ao dia 15, quem depositar 1 dólar ou mais, 1 dólar ali a 3 dólares, vai ganhar uma skin de 15 reais, cara, que eu vou estar definindo ainda. Sim, você depositou 1 dólar, você ganha um brinde de 15 reais, você depositou 10 dólares, você ganha um brinde de 30 reais. Então, cara, vai ser uma promoção super top aí pra compensar essa questão aí da atraso do operação, que eu não tive tanta culpa, mas fazer o quê, né? Então, de o dia 6 pro dia 7, sai um novo formulário aí, mano, fiquem de olho porque vai estar insano os vinde, cara. Vocês não vão querer perder, mano, e qualquer dúvida aí, mano, só ir no Discord aqui, tem comprovação de tudo aqui, beleza? Eu posso, e lembrando, tem vídeo também toda semana aí de comprovação de entregas de skins, beleza? Fora que tem nosso site lá também online, que lá direto eu posto as prints das entregas, mano. Aqui a gente transparente-se em primeiro lugar. É nóis, manos. Qualquer dúvida aí, só entrar em contato. E se você tem algum brinde ou pix pendente aí pra estar fazendo, entra em volta ao Discord, tem um pessoal que não mandou pix, você vai estar em contato de forma alguma. Então, eu preciso que você entre em contato pra gente estar convertendo o seu brinde, beleza? E último caso, esse pessoal que não entrar em contato, eu vou ter que pegar agora essa nova renovação que eu vou fazer dia 6, dia 7, e assim que liberar elas, eu envio pra quem não entrou em contato. E realmente tem um pessoal que não entra em contato. Só uso o podcast, faz formulário e não assiste vídeo, não assiste, tá? Então, esse pessoal aí eu vou ter que pegar e reenviar a skin. Só que, claro, que eu não vou enviar uma skin mais barata, né, por conta da operação. Eu vou comprar uma skin que seja no valor do brinde, 8, 10, 12, 15, 20, 50, 300 reais, pra estar enviando, guys. Lembrando, mano, aqui é justo. Sempre o justo, tá ligado? Perdi dinheiro na superação, perdi dinheiro pra caramba, mais de 2 mil reais que essa queda de presas das skins. Mas não dá pra prejudicar vocês por causa disso, né? É nóis, então, guys. Valeu aí. Comprovação de entrega de fixos aqui pra vocês. Valeu. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o que horário que você tá assistindo. O seguinte, tô aqui pra avisar vocês que todo vídeo, a partir de hoje, tem dois códigos de 3 dólares escondidos aí, totalmente de graça pra vocês. Os dois primeiros que pegar, vai estar ganhando. Tem dia que vai sair dois vídeos, tem dia que vai sair um vídeo. Então, totalmente de graça. Como que funciona, guys? O código, ele vai estar escondido, beleza? O código, ele, você vai vir aqui, ó. G2A Promocode, ele vai estar escondido em alguma parte do vídeo. E esse é o código. Quando você colocar aqui, tem que colocar aqui em cima um código promocional, ele vai te falar que ele vai te dar 3 euros, beleza? E você vai aplicar. Esse daqui que eu peguei é um já usado pra mostrar pra vocês, beleza? Só que o código no vídeo não vai estar assim. Ele vai estar com uma interrogação em alguma letra, beleza? Então, você vai ter que achar ele no vídeo e ficar tentando ativar a interrogação letra, número, até você achar o certo, beleza? Pra estar utilizando. Os dois primeiros que achar, os dois códigos aí, vai estar ganhando. Eu coloquei a interrogação pra dar chance de todo mundo aí, mesmo que entram um pouquinho atrás do vídeo, ter a chance de ganhar. Lembra de deixar o like, se inscrever no canal se puder. Se tiver um bom feedback, eu começo a colocar código de 10 dólares todo o vídeo aí pra vocês a partir do dia 30, beleza? E lembrando, não tem limite aí, velho. Quanto tiver vídeo aí, esse mês vai ter esses códigos aí. Todo vídeo que sair no canal tem, beleza? Vai ter vídeo que não é de CS que vai ter código escondido. Vai ter vídeo de mira, vai ter vídeo de outros jogos que vai ter código escondido. Então, fica de olho aí e bora pro vídeo. Boa sorte a todos. Você aí, gosta de abrir caixas? Então, venha já para o csgo.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CS Go.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no CSGO.net o melhor site de Open Case do mundo, utiliza o código AMIGO aí. Você já começa por ofitando em dobro. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólares, cara. Então o Insane.gg é o site perfeito para você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara. Para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali. Preenche certinho, comprovando que você depostou. Para você estar recebendo o brinde aí. E se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Para quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insane. Site top. Muita gente utilizando aí. Muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse escrito aqui, ó. Então está esperando o quê? Venha já para o Insane.gg. Utilize o código PANDÃO aí. E já começa profitando com 5% de bônus. Mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o que horário você está achando. Seguinte, estou aqui para avisar vocês que todo vídeo a partir de hoje tem dois códigos de 3 dólares escondido aí totalmente de graça para vocês. O dois primeiro que pegar vai estar ganhando. Tem dia que vai sair dois vídeos, tem dia que vai sair um vídeo. Então, totalmente de graça. Como que funciona, guys? O código vai estar escondido, beleza? O código é ele. Você vai vir aqui, ó. G2A Promo Código. Ele vai estar escondido em alguma parte do vídeo. E esse é o código. Quando você colocar aqui, tem que colocar aqui em cima em código promocional. Ele vai te falar que ele vai te dar 3 euros, beleza? E você vai aplicar. Esse daqui que eu peguei é um já usado para mostrar para vocês, beleza? Só que o código no vídeo não vai estar assim. Ele vai estar com uma interrogação em alguma letra, beleza? Então você vai ter que achar ele no vídeo e ficar tentando ativar a interrogação letra, número, até você achar o certo, beleza? Para estar utilizando. Então, os dois primeiros que achar, os dois códigos aí, vai estar ganhando. Eu coloquei a interrogação para dar chance de todo mundo aí, mesmo que entre um pouquinho a entrada do vídeo, ter a chance de ganhar. Lembra de deixar o like, se inscrever no canal se puder. Se tiver um bom feedback, eu começo a colocar código de 10 dólares todo o vídeo aí para vocês a partir do dia 30, beleza? E lembrando, não tem limite aí, velho. Quanto tiver vídeo aí, esse mês vai ter esses códigos aí. Todo vídeo que sair no canal tem, beleza? Vai ter vídeo que não é de CS que vai ter código escondido. Vai ter vídeo de mira, vai ter vídeo de outros jogos que vai ter código escondido. Então fica de olho aí e bora pro vídeo. Boa sorte a todos.